Oi gente, eu Dani Bolina, te vi na TV. O que é para o futuro ainda, Dani Bolinha? Nossa, que voz sensual você veio. Imagina. Obrigado, obrigado. Para o futuro, projetos futuros. Projetos futuros. Eu quero montar uma loja, eu e meu marido estamos com um projeto de montar uma loja. Eu lancei uma grife de camisetas, eu lancei uma grife de biquínis, eu lancei uma grife de relógios e não lembro mais. Vamos ver isso aqui no sul também. Langerie ainda não, Langerie ainda não. Langerie ainda não surgiu oportunidade. Estão apertos a negociações. Vai ter lançamentos aqui para o sul então, certamente, em Porto Alegre. Vai, vai. Não, então, mas é que como os negócios que eu lancei são tipo fábrica, eles vão distribuir ainda, mas é bem provável que venha para cá. Porque tem muito público meu que é daqui, né? Até pelo fato de eu ser gaúcha, assim, eu tenho um público muito fiel aqui no sul. A Lise, a Lise tem uma ideia, ela é mais velha que eu, não vou falar ela já, senão vai ficar brava comigo. Mas a Lise é mais velha que eu. E a Lise já não estava mais se sentindo bem trabalhando de biquíni e fazendo as coisas que a gente fazia, entendeu? Isso estava afetando um pouco o lado dela. Ela tem que ser jornalista, entendeu? Ela cursava faculdade de jornalismo e ela não estava mais se encontrando dentro do pânico. Surgiu a oportunidade de ela sair e ganhar um dinheiro e um contrato em outra emissora, ela foi, entendeu? Para ela foi o máximo, ela está super bem, está satisfeita, entendeu? Ela já não estava mais se enquadrando, ela não estava mais feliz fazendo aquilo. Eu, por enquanto, continuo muito feliz fazendo isso porque eu sou muito masoquista. Eu adoro o pânico, adoro tudo que eu faço lá. E eu consigo ganhar um dinheiro que eu necessito para sobreviver e para conquistar minhas coisas lá. Está tão bom assim, tipo, não tem ou por que mexer e por que mudar radicalmente. Quem sabe um dia, quando eu for mais velha, falar, putz, agora eu vou ter um filho. Quem sabe eu mude de profissão, mas, por enquanto, eu estou super tranquila lá. E você perguntou... Não, a questão da identidade, como é que fica isso pós-pânico, né? Porque tem essa lambar, tem o castalí... Fica taxada, é que nem ex-BBB. É, pânico é que nem ex-BBB. Todo mundo, a Tânia, a gente faz eventos, a Tânia fala, gente, eu não sou mais pânico. E ela foi pânico há muito tempo. Fica taxada, entendeu? E foi o que ela perguntou da Lise. A Lise está desvinculando a imagem de pânico. Ela está fazendo a linha repórter, está trabalhando vestida, tipo, está mostrando que ela não era só uma bunda, entendeu? Porque no pânico, a princípio, a gente parece ser só uma bunda. Mas a menina estudou, ela fez faculdade, ela estava mostrando o outro lado dela, entendeu? Coisa que no pânico a gente não consegue mostrar. Não adianta eu querer pegar o microfone e falar, ah, eu sou inteligente, isso, isso e aquilo, ninguém vai dar risada. O engraçado é a gente se atrapalhar, é a gente falar errado, é a gente fazer besteira. Então a gente fica taxada como a gostosa bunda burra. E não é bem assim. E a questão das revistas ainda, alguma novidade ainda para nós? Então, gente, eu fiz um ensaio agora para uma revista que se chama Catwalk, que eu não sei se vende aqui, que foi bem polêmico, que é eu e meu marido sem censura. É uma coisa bem, meio que, quase, assim, né? Novidade. Bem... Não, não chega a ter um nu, assim, mas é bem provocante, assim, bem legal. Eu não sei se vende aqui, é Catwalk o nome. Seria seu momento melhor hoje, profissionalmente e pessoalmente também? Profissionalmente eu acho que eu estou no meu auge, assim, tipo, no pânico, quase sete anos trabalhando lá, eu acho que eu estou atingindo o que eu esperava. E pessoalmente eu estou sem palavras, assim, estou massa. Meu marido, minha família, comprei um cachorro ontem. O que é esse ensaio? Eu estava em São Paulo. Eu estava em São Paulo e vi esse ensaio. Foi bem polêmico esse ensaio. Eu estou sempre trabalhando com sensualidade, então, para mim, ali é uma coisa já normal, achei bacana, ficou bonita. Tem umas fotos em bebê, inclusive, né, com esse branco, ficou bonita. É, eu vou descobrir isso quando eu chegar lá na casa dos meus avós agora de noite para jantar e mostrar a foto, eu vou descobrir qual que vai ser o impacto da pessoa olhando a foto, né. Gente, beijo para todo mundo que está assistindo aí. Tchau.